Por meio de uma empresa contratada pela Secretaria de Obras, a colocação de novo asfalto na ciclovia da Avenida João Pinheiro, zona oeste de Poços de Caldas, foi finalizada neste sábado. Estamos aqui finalizando já o recapeamento de toda a ciclovia já, tá? Esse trecho aqui compreendido em aproximadamente 1.500 metros quadrados. Do outro lado da Avenida, sentido Shopping, pedestres reclamam da situação da calçada. Neste vídeo, encaminhado por um telespectador, é possível ver o pavimento todo quebrado. Segundo o Secretário de Obras, a pasta está planejando tomar providências. A melhoria da calçada do outro lado, alguns pontos será feito melhoria, outros pontos a gente tem que resolver que são questões de árvores, tá? É um caso mais delicado, mais burocrático, que com o decorrer do tempo, no futuro próximo, iremos também melhorar aquelas condições. Ainda de acordo com o responsável pela Secretaria de Obras, haverá também melhoria no asfalto da Avenida João Pinheiro, principalmente no sentido centro-bairro. Estamos aqui fazendo o recapeamento aqui de toda a ciclovia, tá? Uma vez que a ciclovia se encontrava deficitária com muitos defeitos, que foi feita lá anos atrás e foi feita manualmente. Agora estamos aqui fazendo ela através de maquinagens adequadas, tá? Para melhor aí a adequação ciclista da nossa cidade. Esse trabalho aí da ciclovia, ele será complementado ali em outro trecho, onde fica no final da Avenida Antônio e Tônio e vai chegar até Mansur Fraia, passando em frente ao Véu das Noivas também.